O Patrick Ele é sendo o Real Passando o Pedrinho por um, por dois Pedrinho bateu GOOOOOOOL Pedrinho É gol do Real E um golaço de Pedrinho Ele acabou de entrar A primeira, a segunda Participação dele efetiva no jogo Pedrinho Foi pro fundo do gol Tem o Matheus Tem o Lucas Caiu o Lucas com a perna direita GOOOOOOOL É gol do Serra Lucas Lucas Arino é o nome dele Camisa 6 Foi lá Foi lá e guardou E é muita A comemoração do Serra consegue o gol de empate É isso Obrigado.